Galera, dá uma olhada aí pra câmera pegar e depois sair lá Que visual, hein? Tchau, tchau 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 É subir ou é pra baixo? É por aqui que a gente tem que sair É por aqui, ó 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 Avisa lá então Tem que avisar É, então É por aqui, ó É por aqui, ó Fala pra eles, ó É por aqui, ó É por aqui, ó Vou bater agora Eu saio ou não? Vou chegar lá Está aberto ou fechado? Não sei, já estava aberto Já estava aberto a porteira Ô louco cavalo Ô louco cavalo Vou chegar lá Estáик Fim Fim Ô, louco, onde que ele vai? Puta do céu Vamos lá, joelha Nossa Esse foi o mais feito Você que quebrou o caminho Vai subir Vou embora Vou pra trás Vou para trás Vou para trás Vamos lá Vamos lá O banco, o cara vai botar um podendo aqui, ó Tô de olho nos dois aqui, ó, cada um cuida de um Tô cuidando do Joel É, cuidado do Joel Tô cuidando 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 do Joel